Fala galera do Game Bang, começando mais um Bang Play de Until Dawn aqui, sem mais delongas, vamos continuar. Sam? Cris, a escolha é sua. De tanta merda que eu fiz. Estava com o dedo podre. Merda, merda! Capítulo 7, Violence. Sam, Sam, acorda. Mãe, é você. O que? O que? Caralho, como é que ele chegou aí? Eita... Vai, vai, vai! Vão acender, vão acender! Catch a fire! Caralho! Caralho! Curiosa, curioso. Importante perguntar... Rava! Isso! É! Mas que merda tá acontecendo aqui? Tem uma porta. Não tá abrindo. Consegue destravar aí? Um assassino meio imbecil esse, né? Deixar a mochila com todos os seus bagulhos na sala que te prende, né? Com uma cadeirinha com roda. Parece que ele quer que você saia daí até. Vamos lá. Oh, eu quero ver o que tem na outra porta. É legal de ver também. Lá vem a desculpinha pra mostrar a loira pelada. Sempre tem esse momento de desculpinha nos filmes, né? O caso aqui não mostrou nada, foi só uma cena inútil, então. Puta merda. Sabia que eu não devia ter apertado nada. Caralho. Ah, Cris. Ah, Cris, 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 Cris. Mas que merda. Já ouviu falar de festim? Quer dizer sério? Como? Como? Eu vi esse rapaz aí sendo cortado no meio. Como que funciona esse negócio aí de ressurreição? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Matt. Matt. Ai, desculpa. Matt. Fica estranho falado em português. Mas é o nome do cara, né, Fizouca? É hora de fazer piadinha. Vamos lá, vamos balançar. Vamos balançar. Vamos balançar. Tô vendo ela bater a cara na pedra. Nossa, burro, burro. Vamos de novo, vamos de novo. Essa é a cara na opção. Merda. 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 ... ... ... ... ... Ah, hum... Puta que pariu! Ai, Deus! Ai, meu Deus! Vai acontecer um dos paus! Espero que valha a pena, eu ficava ótima nesse top! Certo! Agora sim! Vamos lá! Uma coisa que eu estou feliz é de ter acertado que o Eliott ferrou essa cena dessa merda! Não era a coisa mais difícil de adivinhar também, né? Aquela carinha! Ah, que legal! Tem setinhas para a gente! Tchau! 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 Ok, essa é a galera Essa é a galera que ficou soterrada E que depois foi para o manicômio Porque estava sofrendo de estresse Estresse pós-traumático Eu acho que eu vou simplesmente pegar esse carrinho E liberar geral ali para estourar essa porta de uma mesa Provavelmente é isso que eu vou ter que fazer Pronto Desse jeito que você resolve as coisas Usando a cabeça Sem força física Aqui era o cartão de ponto deles Lógico, lógico Será que o elevador está funcionando pelo menos? Ok Ok Que bom que essa câmera me mostrou De maneira nada óbvia o que eu tenho que fazer E agora a questão é como é que eu subo ali Ah, escadinha, hein Escadinha Meu Deus, a mulher já está manca Subiu a escada segurando Uma tocha Chegando lá em cima vai ter o assassino Vai chutar ela para baixo Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Que morte Não, não, não Ai, Deus Ah, nós temos Não, 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 não Não, não, não Beleza Vamos ver o que tem por aqui Merda, hein Ok, tem mais nada por aqui Escada quebrada Caralho, Toninho do diabo é foda, hein Vamos de novo Vamos lá A gente consegue Eu querendo fazer do jeito mais rápido, né Se fudendo Vamos lá que dessa vez vai Pronto, agora sim Chegando lá em cima Toninho do diabo Com seu sucesso Eu taco fogo Eu estava pronto para dar de cara com ele mesmo Não, não, não Pelo jeito de andar dela Você vê que ela não está muito bem animada, né Vamos, pelo amor de Deus Filho da puta Pelo menos tem uma luz, né Acabou o celular, mas tem sempre uma luz aí no fim do túnel Para para pegar a tocha na beira da escada mesmo O que é isso? O papel do leito olha Eu nunca fiz Não tenho que ser opacido... O que é que o controle funciona... Sério que tem outra escada pra cá? Olha aí, vamos ter uma visão de Raven aí. Porra, aquela. O negócio tá ficando cada vez mais claustrofóbico. Meu, por aí não vai rolar. Caralho, quanto brilha, hein? Vamos ver essa fotinha aqui. Isso não deveria estar aqui. Isso não deveria estar aqui. Que porra. Peraí, é um sapato do médico como isso veio parar aqui. É um sapato do médico. Tem uma contagem de tempo ali, tipo... Parece, tipo, dias riscados, tipo em prisão, assim, contando os dias. Nossa. Essa cova dela? Ok, vamos voltando pra cá. Que porra, aquela rosa ali. Peraí, aqui é o elevador, eu quero checar o que é aquilo antes de sair. Peraí, aqui é o elevador. Peraí. Peraí, aqui é o elevador. Peraí. O que fizeram com você, Beth? Bom, isso claramente está arranjado porque o assassino quer que a gente veja tudo isso, quer que a galera veja tipo, as consequências da brincadeira que eles fizeram bate nele, bate nele boa eu não estou sentindo coisa boa não puta, dá pra ver a cara dela daqui só se ele for muito cego Josh Josh ah, muito bem cada um de vocês acertaram o meu nome e depois de tudo que a gente passou bom, 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 bom qual é a sensação? hein? qual é a sensação de vocês gostaram de ser aterrorizados humilhados e afavorados todas as emoções que minhas irmãs sentiram um ano atrás só que, adivinha elas não puderam rir disso não não, não, não elas se foram não sei se percebeu, Josh mas ninguém tá rindo ah, qual é a gente? que isso, que isso, que isso? por que as caras amuradas? qual é? é bom ter o coração disparando de vez em quando, né não? hum e dispararam mesmo quer dizer, cada um de vocês com o coração faltando espero que tenham apreciado o meu pequeno espetáculo fantasmagórico ah isso aconteceu mesmo um deslizante um deslizante um manipulador de fantasmas e ver o pânico de todos vocês hum todas aquelas tripas 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 motão corpos falsos quer dizer meu Deus aquela merda custou tão caro sem devoluções não, não, não só revoluções meu Deus que galhofa vocês morderam a isca direitinho Josh, por que tá fazendo isso? nem pergunta pra esse tampinha desgraçado ele não tem ideia tá fora da casinha com certeza não tomou os remédios ah, qual é, pessoal? Vingança é o melhor remédio você já era mas ele é doente que? ah, qual é vocês todos vão me agradecer quando virarem sensação na internet pera, como é? ah, podem acreditar que isso tudo vai ficar viral senhoras e senhores é claro é claro, temos amor não correspondido temos temos sangue eu não sei tem discos rígidos suficientes na China pra contar todas as visualizações pessoal do que você tá falando seu imbecil? a Jessica tá morta o quê? você me ouviu? a Jessica tá morta e você vai pagar por isso horário pessoal pessoal, espera sério, isso é doideira, sabia? cala a boca isso é doideira isso é doideira isso é doideira pra que não faça nada estúpido antes da gente chamar a polícia de manhã oh, sério eu não fiz nada tá falando sério, cara? um assassino maldito é o que você é não fui eu Michael, por favor me escuta, cara eu não machuquei a Jessica eu não machuquei a Jessica eu acredito que não foi ele só um cala a boca vamos cala a boquinha aí quer saber, cara? cala a boca Chris, tá aí calma, kassique a gente é parceiro para, não fala isso ah, ótimo seja um babaca vocês estão vendo só o que querem ver para de falar vocês estão lá cara não é minha culpa que os idiotas não aguentam uma piada ah, peraí eu te machuquei sentiu um pouquinho de dor juro que eu sinto muito muito mesmo para nossa, cara Michael desculpa, cara eu não sei como te pedir desculpa por alguma coisa ter acontecido com a Jessica mas eu juro eu juro para você que eu não tenho ideia do que aconteceu com ela Josh seja sincero você acha mesmo que vamos confiar em você por um segundo que seja depois das merdas que nos fez passar é compreensível né a gente não tá de brincadeira não tá certo não não era pra acabar dessa maneira vocês são valentões não podem larga um cara desse jeito pessoal não não que não que vocês tenham um estômago pra fazer alguma coisa de qualquer forma você precisa mesmo calar a boca é é bom quer quer dizer eu nem eu nem sei do que você tá falando porque eu não tenho arrependimento nenhum ah meu Deus olha me amarrando agora tá bem fica parado legal 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 parado não dá pra amarrar se ficam se mexendo Josh cara deixa um pouquinho de espaço pra mim hein como fazemos pra calar a tua boca não tô apertada tá não tô apertada tá não posso nem mexer cordas plásticas essas são as minhas por Deus sobre o que ele está falando isso tá difícil de ver nunca disse merdas assim não nunca vi ele desse jeito o que você disse eu disse que você é boba qual é o seu problema nunca imaginei nos meus sonhos mais malucos que gostava de mim para sabe que som é esse o som de nunca ter peixado a Ashley sua bichinha para quer saber acho melhor deixar a Ashley dormir com o Mike pelo menos ele tem alguma experiência tá ligado ele vai tratar ela direitinho você é um cretino patético eu vou quebrar a cara dele não escuta ele não vale a pena tá aí Mike 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 que foi o que aconteceu com a Jess Mike você sabe o que não não eu eu não sei eu tenho um problema Mike eu não me lembro de ter matado a Jess Jesus quer dizer pensando bem eu acho que eu lembraria de ter matado ela você não acha ela é tão macia e com certeza tem um corpinho bem gostoso cala a porra da boca demorei achou que eu ia atirar nele? eu não sei fala sério Chris você sabe que eu não faria isso você sabe que eu não faria isso ah é bem da próxima vez me avisa olha isso coitadinhos não consegui nem fazer a cena do bom e mau policial deixa pros profissionais otário por que eu não volto pro chalé e cuida dos outros eu fico com esse lunático até de manhã ah festa do pijama nós vamos pedir pizza tá bem é não querer saber que tá tudo bem lá tem razão te vejo de manhã isso aí não vai dar certo não vai dar certo não hein gente porque esse cara não é o assassino de verdade Josh Josh qual é a sensação de vocês gostaram de ser aterrorizados? todas as emoções que minhas irmãs sentiram um ano atrás só que adivinha? elas não puderam rir disso não 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 elas se foram a Jessica tá morta o que? você me ouviu? a Jessica tá morta e você vai pagar por isso otário o que aconteceu com a Jess Mike? eu não me lembro de ter matado a Jess Jesus ai Deus ai meu Deus Matt Ok então a gente tem um assassino falso que é um mister robot e a gente tem esse assassino de verdade ah Porra! O quê? Caralho! Então esse cara não é assassino? Ai, cara... Esse cara não é assassino, esse cara estava querendo ajudar elas lá desde a primeira cena. Ligar o sinalizador... Isso aí, Emily! Boa, vamos! Ok. Tá mais ou menos explicado... Tá mais ou menos explicado por que aquele cara ficava meio que... ...tacando fogo no caminho à nossa frente, né? Ele meio que estava abrindo o caminho, né? Pelo visto aquelas criaturas meio zumbi que a gente viu ali. A gente viu um só caindo ali, ali atrás. Pelo visto aqueles são... Realmente as coisas com as quais a gente tem que se preocupar nessa montanha, porque... Aquele cara deu um sinalizador pra gente e mandou a gente fugir. Toninho do diabo no final é uma pessoa boa, é só mal compreendido. Mas o Mr. Robot é lunático mesmo, aquele maluco é idiota. O cara é completamente retard. Opa, visões de rave aqui, ó. As visões de raven. Apertar o passo aí, menina. Vamos mais rápido. O que o meu casamento vai se juntar para a gente... Apertar o caminho aí. O que só vai se juntar? Apertar o caminho, mas o seu assassino é ruim? Apertar o caminho... O que o que o que o seu assassino... Apertar o caminho? É boa, não sei se eu tenho que... O que é isso? Porra Tá merda esse elevadorzinho lerdo Respirar Meu Deus Meu Deus Ok Ok Sai perto Sai Perto Ok Boa Um 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 Eu vou falar sério. O que é isso? Cuidinha. Tá bem de boa. Corre, mano. Porra. Ai, merda. O que foi agora? Deixa eu entrar! Deixa eu entrar! Deixa ela entrar. Tranca a porta! Meu Deus, tranca a porta! Emílio, você tá bem? Achei que não ia conseguir! Você tava gritando sem parar. Tem alguma coisa! Tem algo lá fora! O monstro é o monstro! Bom... Do que você tá falando? Eu disse que tem algo lá fora. De por quê? Ashley, relaxa. Era o Josh. Foi tudo o Josh. Não, não, não. Me escuta! A gente amarrou ele. Não vai te machucar. Não, estava atrás de mim. Não era humano. Espera aí. O que aconteceu? Vamos lá. Kimberly, pode contar exatamente o que aconteceu? Eu tô tentando contar. O teleférico não era uma opção. Então a gente foi na torre de vigia. E tinha uma tempestade de neve. E os ervos atacaram. Eles desapareceram do nada. Você tá brincando? E um deles foi pra cima do Matt. Eu tava andando lá nas minas e tava escuro. Eu encontrei uma filha de coisas. E tinha a cabeça da Beth. Espera, o quê? Eu encontrei a cabeça da Beth. Oh, meu Deus. Mas que merda. Tá falando sério? Sim, tô falando sério. Acho que elas caíram lá. Meu Deus do céu. Pior parte é eu acho que a Hannah não morreu, tipo... Na queda, não imediatamente. O quê? O que quer dizer? Eu não sei. Sinto que ela tava lá embaixo. Morrendo de fome por semanas. Enquanto procurávamos por ela aqui em cima. A gente não fazia ideia. Isso é... Terrível. Escuta, na torre tinha um rádio e eu consegui contatar alguém. Mas isso foi bem na hora que a torre caiu. Emily... Conseguiu. Ai, Deus, Mike. E o Matt? Estamos tentando descobrir. Tinha esse monstro que tava perseguindo ela. Ela tá toda zoada, pessoal. Emily... Toda cagada. Ah, é o maluco. Vamos ser... Gentil, né? Vamos lá. Vamos lá. São muito bostões, né? Meu Deus. O maluco tem uma cicatriz no olho. É bom confiar nele. Eu vim de ser aqui. Estou aqui pra contar o que estão enfrentando ao voltarem pra essa montanha. Nunca deveriam ter voltado. Não sei por que voltaram após o que aconteceu ano passado. Tá falando da Hannah e da Dex? Como sabia se estarem envolvidos? Por ser responsável. Esperem um pouco. Eu não gosto de moleques subindo aqui na minha montanha. Sua montanha? Ah, tenho certeza que os Wastons ficariam surpresos de ouvir isso. Bom, essa montanha não é minha propriedade. Mas ela não pertence aos Wastons. Essa montanha pertence ao Wendigo. O que ele tá falando? Que merda é um Wendigo? Vamos ouvir o cara. Acho que é aquele bicho magrelo lá. Que tava perseguindo ela. Só vou dizer isso uma vez. Não me interessa se acreditam ou não. Eu tenho meus motivos para tirar isso da cabeça. Tá vendo? Eu falei. O cara tem culpa. Culpa no cartório. Cala a boca mais. Existe uma maldição. Que reside nessas montanhas. Se qualquer homem ou mulher praticar canibalismo nesse mato. O espírito do Wendigo será liberado. Então foi isso que aconteceu. Vocês vão precisar achar um lugar seguro. O furo pode ser uma boa. Muito bem. Deçam lá agora. Todos vocês e esperem. Por quê? Por quanto tempo? Até o amanhecer. Pessoal. Recorri e larguei o Josh quando ouvi gritos. Onde você o deixou? Na cabana. Seu amigo já deve estar morto. Não. Não pode ser. Estávamos com ele agora. Muitas coisas acontecem rápido na montanha. Não. Eu vou buscar ele. Não pode ir lá fora, Chris. Eu sou o melhor amigo dele e eu deixei na mão. Não. Deixou você na mão, Chris. De todos nós. Não estou nem aí. Vou buscar ele. Então, eu vou com você. Não preciso da sua ajuda. Ir sozinho é suicídio. Oh. O que é o resto de vocês? Vão para o forão. Fiquem seguros. Não saiam de novo. Até nós voltarmos. Parece não estar entendendo a magnitude da situação. Bom, estou indo buscar o Josh. Não estou? Não. Eu estou indo buscar o Josh. Você vai me ajudar. Estamos entendidos? Ah... É... Acho que sim. Você precisa me seguir e fazer tudo o que eu disser. Essa é a parte que você aponta para aquilo que quer matar. Eu sei usar uma escopeta, cara. Não, você não sabe. O quê? Como sabe? Acredite. Eu sei. Ei. Volte inteiro. Finalmente. Finalmente. Pelo menos não vai morrer beber, né? Então, me conta. Você é especialista nessas coisas. O que um cara tem que saber? Só tome cuidado. Faça o que eu digo. Então, quantas vezes tenho que atirar com a escopeta antes de matar a coisa? Bem, você vai atirar por um bom tempo. Quer dizer que isso nem vai matar a coisa? Não, mas vai atrasá-la. Bom, como você mata? Elas não gostam do povo. Eu não gosto do povo. Tem medo. E pode matá-la, se for necessário. A pele dela, de novo. Como uma armadura. A não ser que aquele antes. Eu sinto. Como essas coisas são? Elas são só super imprevisíveis? Ou dá pra sacar o que elas vão fazer? E aí, seguem alguns ladrões. Como todo animal. Ou humano. Ou, quer dizer, tipo, porque tem horário. E só caçam à noite. E, ó. Porque... Vocês lembram daquela visão que rolou dele voltando pra casa, né? Esse rapaz de óculos voltando pra casa todo ensanguentado, né? Então, é provavelmente isso que a gente vai ver. A gente vai ver como isso vai acontecer. Ah lá, merda. Puta. Marca de sangue no chão. Hum... Olha o rebosteio. Agora mesmo. Temos que achar o Josh. Ele pode estar por aí. Primeiro, o indigo... Vai te deixar imóvel. Depois, vai arrancar toda a pele do seu corpo inteiro. Pedaço por pedaço. Aí, não. Ele te deixa vivo e consciente. Enquanto devora seus órgãos. Um de cada vez. Pro chalé, então. Ah. Vamos agora. Ele ainda pode estar por perto. Vem, mano. Espera. Não se mexe. Corre! Ah, caralho. Ah lá, merda. Puta. Que pariu. Ah, merda. O que é que eu fiz? Volta. Boa. Agora é só acertar os Quick Time Event. Eu tô tentando mexer o controle, mano. Ah, merda. Mais uma. Caralho, gente. Abre essa merda. Meu Deus, me deixa ir pra rápido. Ah, meu Deus. Chris. Meu Deus, o que aconteceu? A gente tem que ir. Aquela coisa estava logo atrás de mim. Vai, 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 vai. Caralho. Caralho. Meu Deus, pessoal. Graças a Deus. Porque ele demorou tanto. A coisa tá feia agora. Mais do que feia. Chris, cadê o cara do lança-jama? Ah, é. Ele... Morreu. Não. O que aconteceu? A coisa... Retalhou ele inteiro. Vem na minha frente. Meu Deus. Ok. São todas as portas? Sim. Tenho certeza. O que você tá procurando? Outra saída. Mas, não acho isso uma boa ideia. Vamos ficar quietos. Bem aqui, até amanhecer. Ou até estarmos seguros. Ah, é? Todas embrulhadas que nem presente com lacinho pra aquela coisa retalhar na manhã de Natal? Alguém vai nos resgatar. De manhã. Não parece certa disso. É o que vai acontecer, né, Emily? É... Quer dizer... Né? Fiquem esperando. Eu tô indo. Mike, não tem nenhuma chave do teleférico. Josh. Ele deve ter. Josh? Um de seus truques. Ótimo. Ótimo. Se aquela coisa maldita pegou o Josh, então estamos sem sorte. Eu não sei, Mike. É possível. O que é possível? Ah, ela pode ter levado ele pra mina. Por quê? Eu vi umas coisas horríveis lá embaixo e eu acho que é lá que a coisa vive. É meio que o ninho dela. É. Ok. Foda-se. Eu vou pegar a chave bem no maldito quarto daquela coisa e depois vamos todos sair daqui. Emily, o que é isso? Ah, é... A bolsa do velhote. Isso é o mapa? O cara tava preparado pra tudo. Mais ou menos. O que é esse lugar? O que é esse lugar? Ai, meu Deus. Peraí, peraí. O que é aquilo? Eu estive lá. Foi horrível. Vocês têm? Alguns sobreviveram, mas tipo, 15 deles não conseguiram. Tinha um repórter e ele descobriu que tava rolando tipo um grande esquema. Achei essas plantas. Sabiam que a mina era perigosa, mas deixaram os mineradores trabalhando. Ih, não tenho certeza o que significa, mas achei uma cadeira. Coberta com sangue seco. Parece que alguém foi torturado. Michael, eu gostaria de me concentrar em como a gente vai se mandar daqui. Por favor. Não tô dizendo. É estranho. Muita coisa maluca já aconteceu aqui. O estranho é que tem um túnel indo do chalé até o sanatório. Entende? Foi assim que eu voltei aqui. Eu vi isso quando eu tava lá embaixo. É lá onde ele vive. É. É. Tá doendo mais, eu tô sentindo mais nada. Se essa coisa te mordeu... Eu sei o que você tá pensando e eu tô vendo. Tá mesmo? Sim. Emily, deixa a gente conferir. Emily, se o indigo te mordeu, você pode virar uma dessas coisas. Isso é indigo. Ele disse que era por se comerem uns aos outros. Lembre-se, ele disse isso. É. Se mordem alguém, isso acontece. Se te mordeu, você vai virar um e vai nos transformar. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Caralho, eles supuseram muita coisa a partir de uma mordida. Tipo, já supuseram que o negócio é tipo zumbi. Tá brincando comigo? Tá botando todos nós em perigo. Sua coisa nenhuma. Emily, você não pode ficar aqui. Mas já calma, tá bom? Não sabemos que funciona assim. Pode ser só uma mordida. Eu vi o que esses putos podem fazer. Não quero ver de novo. Que isso? Pessoal, o que estão fazendo? A porta tá aqui. Deixo você ir voluntariamente. Ah, não. Você só tá tentando se sentir melhor por me mandar pra morte, já que sabe que tem um indigo lá fora, pronto pra me retalhar, que nem fez com... Ok. Ai, meu Deus. Vai, louco. Vai. Sai daqui. Opa. Ok. Ô, ô, Mike. Se acalma. Você vai atirar em mim? Mike? Eu? Aqui é o quarto seguro, Emily. Por favor. Não é seguro enquanto estiver nele. Não pra gente. Não, não faz isso. Foi muita suposição. Desculpa mesmo. Não. Não. Nem fudendo. É muita suposição. Merda, eu não consigo. Tipo, não dá pra saber se ela vai virar um... Isso não foi falado em nenhum momento. Talvez. Por enquanto. Ah, merda. Merda, merda. Fiquem de olho nela. Se virem qualquer coisa estranha, sabem o que fazer. Tá. Ninguém sai. Ok? Não é seguro lá fora. Eu volto logo. Isso... Pra quem já viu Pânico, isso é uma frase que não se fala antes de sair andando por aí num filme de terror, ok? Eu achei que... Que ele ia nos ajudar. O cara do Nossa Chama? Agora não temos chance. Não, galera. Só quer dizer que temos que ser durões. Temos que fazer isso sozinhos. Não sei se eu consigo. Esse cara é meio obcecado. Tem muita história nisso aqui. Ok. Ok. Isso diz que como os vendigos são mutantes e humanos, quando nos caçam, sabem como imitar perfeitamente a sua presa. Olha só. Olha só. O cara mesmo foi mordido e não se transformou. A mordida é harmless. É inofensiva. Tá escrito ali. Na página da direita, ali embaixo. Quase mataram ela à toa. Não, 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 não. O que é isso? O que tá dizendo? Aqui diz que... Sim. Não acontece nada. Deixa eu ver. Desculpa. O que você disse? Emily. Aqui diz que vai ficar bem. Diz o quê? Você vai ficar bem. Bem? Mike quase atirou em mim. Isso é bem? E essa badia ficou olhando? Isso não é justo. Ela tava assustada. Eu que estou assustada. Desculpa. Desculpa, Emily. Eu não sabia que ia acontecer. Não. Ninguém sabia. Não tem desculpa. Não tem desculpa pra isso. Por favor, Emily. Tenta entender. Entenda a palma da minha mão, badia. Poo! Desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Mereceu. 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 Pega a arma, caralho. Ow. Ow. Sério isso aí? Sério? 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 Os malucos vão embora da sala e deixam a arma. Oh, Joshua. Você devia ter me ouvido. Por causa de suas escolhas, as pessoas morreram. Eu não sei o que é pior. Provocar propositadamente eventos que levam a morte de alguém. Ou permitir passivamente que uma tragédia ocorra. Por que não pode mexer um dedo para ajudar alguém? Lembra do ano passado? Mas como deixou suas irmãs morrerem? Não fez nada para ajudar. Paralisado pelo seu medo egoísta. Enquanto uma ameaça real se aproximava. Tudo tem que ser você, Josh. É sempre, sempre você. Deu tudo errado no seu jogo. E seus amigos, como suas irmãs, abandonaram você. Está sozinho. Pode sentir o quão fria a sua solidão se tornou? Hã? Médico do ano. Psicólogo do ano esse cara. Muito animador. Joshua, por que você os feriu? Ok. Eles não te feriram, Joshua. Não intencionalmente. Cometeram um erro imbecil. E a tragédia se abateu sobre suas irmãs. Eles não pretendiam que isso acontecesse. Só aconteceu. E eles se arrependeram, ao menos, até submetê-los à sua noite de tortura. Eu acho que ele responderia que era só um jogo. Mas, Bruno, eu sinto muito. Que não seja tarde para a reparação. E que seus amigos, se eles ainda são, possam salvar você. De algo bem pior do que a própria morte. E é isso daí, galera. Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Já foram muitas emoções nesse vídeo. Já rolou muita coisa. Muita revelação. Acho que a história finalmente está começando a andar. Se bobear, a gente está chegando perto do final do jogo. Então é isso. A gente se vê no próximo Bang Play. Falou, pessoal. Até a próxima.